Nós aqui no canal e no meio da direita como um todo, costumamos chamar aquela turminha corrupta lá de Brasília de desgoverno. Está tudo desgovernado, levando o Brasil para a beira do precipício, para o fundo do poço. E a coisa está começando a ganhar áreas de literalidade, porque nós não temos mais presidente, quem dirá ministro de direitos humanos. Nesse vácuo aí, vão colocando a culpa na direita. Vocês tiveram um aperitivo ontem e eu vou mostrar aqui para vocês novos fatos. E olha, a coisa é muito podre, é muito nojenta. Esse é o nosso tema principal de hoje. Mas a gente começa aqui, pessoal, falando sobre isso aí que está no canto da tela. Não dá para a gente comentar muito porque dá problema. Agora eu queria saber se o Xandão vai chamar a prefeitura de Belo Horizonte de antidemocrática, de negacionista. Eu concordo com ele. Nós temos o sistema eleitoral mais seguro do mundo. Comparável ao sistema eleitoral do Brasil, só o de Bangladesh e o de Butão. É o BBB, Bangladesh, Butão e Brasil. Então, prefeitura de BH, você é antidemocrática. Tentar anular as eleições do Conselho Tutelar, alegando que teve erro. Agora vocês vão fazer votação no papel, que coisa mais retrógrada. Parece até Portugal. Coisa feia, pessoal. Contém sarcasmo e não é pouco. Agora vamos falar aqui de coisa séria, pessoal. Não que isso não seja sério, mas a gente só pode tratar de brincadeira, porque senão... Um brasileiro que tinha sido dado como desaparecido, ele participava daquela rave promovida pelo pai do Aloka, aquele DJ que estava aqui no Rio de Janeiro falando bobagem sobre o Jair Bolsonaro. Infelizmente, o corpo dele foi encontrado, ele foi identificado, de acordo com a família dele. Um brasileiro que morava em Jael há sete anos, tinha servido ao exército jaelense, estava lá se divertindo, participando daquela festa. E é o primeiro brasileiro declarado oficialmente morto nesse ataque terrorista promovido pelo Hamas. Meus pêsames aqui à família. E que o governo se posicione. É o nosso tema principal de hoje, mas a gente vai dando pinceladas aqui, porque pode parecer uma coisa um tanto contraditória, mas é uma ausência completa em todos os setores. Eu acho que é muito triste você ter um governo que, depois de muito pressionado, começa a chamar aquilo ali de terrorismo, mas não consegue vincular o terrorismo ao grupo responsável por aquilo, o Hamas, e ao governo que patrocina o Hamas, que é o Irã. A gente tem um chanceler extraoficial, o Celso Amorim, que escreve prefácio para livro que exalta a diplomacia do Hamas e que diz que o Irã não é um inimigo. Esse cara é que está representando o Brasil lá fora na ausência do chefe de Estado, presidente da República, o ex-presidiário. Então, que agora, pelo menos com a confirmação da morte de um brasileiro, ele se sensibiliza. Por mais que eles não acreditem no que estão falando, que eles representem o país, o sentimento do país, o sentimento do Brasil, engula um pouquinho o orgulho. Porque uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é o que a gente externa em representando um país. Isso vai desde o presidente da República até um atleta que está competindo com a bandeira do Brasil no peito. Você representa uma nação. E muitas vezes você, se não está fazendo, não está nessa função, você pode falar algumas coisas, mas quando você está, você tem que pensar duas vezes, não é só você que está falando, não é só a sua ideologia, é um país inteiro. Então, que engulam esse orgulho, essa tara que eles têm pelo terrorismo e representem o Brasil pelo menos uma vez. Seguinte, pessoal, a gente vem falando aqui, tratando durante esses dias, desde o último sábado, o duplo pensar da imprensa brasileira, que trata senhorinhas enroladas em bandeira, com o terço, com a Bíblia, chamam essas pessoas de terroristas, tiozões do churrasco, nenhuma, absolutamente nenhuma pessoa armada. Aí vão falar do cara que estava com a bomba. Soltaram o cara com a bomba. Soltaram o cara com a bomba. Não conseguiram comprovar que ele tinha alguma ligação com as pessoas que estavam nos quartéis, com as pessoas da manifestação, nada. E soltaram ele. No dia 8 de janeiro, não tinha ninguém nem com um cortador de unha, mas a imprensa chamou de terroristas. Começam os ataques terroristas contra Israel. E a imprensa chama de tudo. Chama de conflito, chama de grupo armado, chama de grupo muçulmano, grupo islâmico, mas não chama de terrorista. E aí as reclamações começaram a aparecer. Como assim? Como vocês chamam aquelas pessoas do 8 de janeiro de terroristas e evitam a todo custo chamar estes outros, estes carniceiros sanguinários de terroristas. São apenas membros de um grupo islâmico, o Hamas? E aí ontem veio a justificativa. E a emenda saiu pior do que o soneto. Porque de acordo com eles, com a imprensa, como vocês estão vendo aí, a imprensa não estava tratando o Hamas como grupo terrorista porque a ONU não trata. Porque a ONU não considera, não chamava o Hamas de grupo terrorista. Eu queria saber onde está o comunicado oficial da ONU dizendo que aquelas pessoas do 8 de janeiro eram terroristas. Porque se a imprensa brasileira depende do aval da ONU para chamar alguém de terrorista, eles traíram a confiança das Nações Unidas. É um descalabro. É assim, é você duvidar da inteligência alheia. A gente sabe perfeitamente o que a imprensa brasileira tenta fazer. Ontem nós tivemos o primeiro exemplo. Um alerta que tinha sido feito pelo Eduardo Bolsonaro que eu trouxe para vocês no sábado. Aquela charge. Enquanto o Hamas estivesse atacando, a imprensa ia passar pano. Quando Israel começasse a reagir, ia ser chamado de um contra-ataque desproporcional. Iam usar imagens de civis palestinos para fazer aquele drama todo na televisão. E transformar Israel em vilão da história. E isso está se confirmando. Ontem, uma jornalista, uma pseudo-jornalista do Metrópolis, disse que o Hamas era um grupo de ultradireita. Ultradireita. A internet surtou diante daquilo. Surtou diante daquilo. Porque foi uma coisa tão abjeta, tão fora da realidade, que nem a esquerda conseguiu defender. Depois de algumas horas, o Metrópolis tirou do ar. Mas nós queremos saber o que aconteceu com a jornalista, que escreveu a matéria, e com o comentarista político que falou isso no ar. Metrópolis. Isso está muito longe de ser jornalismo. O que vocês fazem já não é jornalismo. Ah, Ed, mas você usa de vez em quando o print do Metrópolis. Só para dar a informação, a opinião do Metrópolis, eu não concordo. Quando a matéria está lá apenas dando a notícia, não é de cunho opinativo, aí eu uso. Agora, se tiver opinião, não, porque eu invariavelmente discordo da opinião do Metrópolis, assim como do Globo, assim como da Folha de São Paulo, mas a gente usa para mostrar, e muitas vezes até para mostrar a contradição, como é o caso aqui, dos terroristas de terço do 8 de janeiro e do Hamas de fuzis em Israel. E a coisa começou a dar aquela piorada. Como essa do Hamas era impossível de colar, viemos e convenhamos, era impossível de colar um grupo que parabeniza o Lula pela vitória, vocês vão dizer que um troço desse é de ultradireita. A gente está aí desmascarando essas pessoas que há tanto tempo chamam o nazismo de extrema-direita, por terem dizimado judeus. A gente está vendo agora judeus sendo atacados, e essas pessoas que nos chamam, chamam a direita conservadora de nazista, estão apoiando aqueles que estão tentando exterminar os judeus. É uma máscara atrás da outra caindo. Eles estão querendo colocar a culpa agora do Benjamin Netanyahu, no Bibi. E não tem como você fazer isso. Ah, mas o governo egípcio alertou. Galera, entenda uma coisa. Israel é cercado pelo inimigo. Israel vive em alerta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Informações como aquela que supostamente o governo egípcio passou para Israel, são recebidas todo dia, diariamente. Não existe descanso para Israel. O que deve ter acontecido ali foi sabotagem interna. Foi isso que deve ter acontecido. Então, você querer colocar a culpa, o jornalista da Globo News dizendo que a culpa é do Benjamin Netanyahu porque ele não respeitou os acordos de paz. Tem vídeos aí mostrando que Israel já ofereceu pedaços de terra para os palestinos, mas não aceitaram, porque é um interesse do Estado Islâmico prosseguir com esse conflito. Vocês querem ver um outro exemplo de hipocrisia? Vocês se lembram do príncipe da Arábia Saudita que deu as joias para o Jair Bolsonaro, assim como ele dá as joias para todo mundo com quem ele se encontra? Ele acaba de declarar apoio à Palestina. Ele, que a esquerda chamava de assassino, supostamente ter sequestrado, torturado e matado um jornalista, ele está do mesmo lado da esquerda. Vida difícil é do esquerdista, que nos chama de nazistas e, ao mesmo tempo, apoia o extermínio de judeus. Difícil é a vida do esquerdista, que critica as joias, chama o príncipe de assassino e agora o príncipe está do lado deles. O que será que eles vão dizer? Vão dizer que agora o príncipe é democrático? É um festival infinito de contradições, né, pessoal? E, por fim, a gente precisa falar sobre a total absoluta ausência de liderança nesse país. Porque quando você percebe que o Brasil está sendo representado lá fora por notas oficiais e pelo Celso Amorim, quem não viu o primeiro vídeo de ontem, assista, por favor. Por favor. Porque é uma denúncia. Não é uma denúncia, na verdade, perdão. São evidências muito fortes de que nós temos um esquema de financiamento de grupos terroristas fazendo uso de uma estatal aqui brasileira há muitos anos. E nós temos aí um chanceler extraoficial que já foi ministro das Relações Exteriores, participou de uma doação de 25 milhões de reais em 2010 para o Estado palestino, escrever o prefácio de livro pró-Ramais, está passando pano para o Irã, está passando pano para o Ramais e tem relações com essa estatal, que recentemente está promovendo uma licitação para 100 milhões de reais em publicidade, sempre que é um monopólio. Muita coisa suspeita ali, tudo em Foz do Iguaçu. Assistam ao vídeo. Assistam ao vídeo porque Conexão Brasil-Ramais, a capa é essa. E é esse cara que está representando o Brasil lá fora. Fora isso, é notinha, é convocação do Conselho de Segurança da ONU que não tem alternativa. Por quê? Assento rotatório, o Brasil ocupa e ele está chefiando o Conselho de Segurança. É só um turno, tá, pessoal? Depois vamos mandar para lá. Então, quando o Brasil convoca, a presença é obrigatória. Aí todo mundo tem que sair, tem que parar o que está fazendo, coisa importante para ir lá ouvir representante, representante do cachaceiro, o ex-presidiário, que fez uma plástica e não pode aparecer em público com um andador porque ele acha feio, como se em algum momento da vida dele ele não tivesse sido feio, tivesse sido bonito. Não temos, presidente. Neste caso, em se tratando daquilo, é melhor não ter mesmo. Porque se ele estivesse aí, era uma bobagem atrás da outra que aquele cidadão estaria falando. Além dele, o ministro de Direitos Humanos vagalume. Brilha, desaparece. Brilha, desaparece. Brilha, desaparece. Quando os médicos são assassinados na barra, depois, quando os responsáveis, dois negros traficantes que eles tanto defendem, são executados pela própria quadrilha, pelo crime organizado, pelo comando vermelho, ele some. Na hora de defender banheiro unissex, passando pano, o ministro dos Direitos Humanos brilha. Depois, como bom vagalume, some de novo, quando é Israel que é atacado. Por grupos terroristas. Mas ele, ministro dos Direitos Humanos, vagalume, nessa hora ele desaparece. Ele não quer brilhar. Por quê? Porque se ele abrir a boca, vai falar bobagem. Ele não entende o conceito que eu falei aqui pra vocês. Que quando você representa uma bandeira, representa uma nação, representa um país, engole a tua opinião pessoal, porque senão aquilo vai prejudicar milhões de pessoas. Você fala por todo mundo, não por tua ideologia, por tuas crenças pessoais, porque as dele, a gente conhece. Mas ele não consegue engolir o orgulho e representar o país. Pelo menos, na área dos Direitos Humanos, some, desaparece, porque é um covarde. Um covarde. Assim como é o presidiário da República. Bota a mulher pra alimentar a Ema e não dá a cara, porque é feio aparecer com o andador. Eu não quero passar a impressão do que eu sou fraco. É nisso em que fomos, nas mãos disso que nós estamos. Forte abraço, a gente se vê por aí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto